que é a infraestrutura. Assim como eu fiz para os anteriores, faço para o senhor da seguinte forma. Carilhaçu não é mais uma cidade pequena que outrora foi, né? Uma cidade pequena de nível 2 que está se expandindo fisicamente, vamos dizer assim. Segundo o último censo do IBGE, em relação a 2010, nós tivemos uma baixa de 70 pessoas na população. Com isso, com o crescimento físico da cidade, também vem alguns problemas, né? Que aí vem a questão do saneamento básico, da água, que a gente vive uma dificuldade imensa, né? Não há como negar. Eu acredito que o senhor acompanha aí as entrevistas e as postagens que a gente faz no Tô de Olho, sabe do que eu estou falando. Como é que o senhor avalia essa questão da infraestrutura carilhaçuense, incluindo a expansão e a questão da água? A Carilhaçu, Anderson, ele vem crescendo muito, desenvolvendo muito. Parabenizar, desde já, aos empresários carilhaçuenses, aquelas pessoas que gostam do nosso município, que vem investindo muito dentro do município de Carilhaçu. Tem pessoas que mesmo moram fora de São Paulo, Rio de Janeiro, Nova Serrana, outros com viagens, seja ele no ramo de joia, no ramo de alumínio. Mas mesmo assim, investem pesado na infraestrutura do nosso município de Carilhaçu. O que precisa também, o gestor do nosso município vem investindo muito também, desde já, gostaria de parabenizar todos que fazem parte da secretaria de infraestrutura do nosso município, através da pessoa de Igor. Meu boa noite a todos vocês. Mas eu vejo a infraestrutura do nosso município de Carilhaçu carece de algumas coisas, principalmente no sentido d'água. Principalmente no sentido d'água. O que acontece hoje no município de Carilhaçu? Eu acredito que para dar uma amenizada muito grande, amenizar não, para resolver o problema do município de Carilhaçu, eu acho que carece de, seja esse ano, no próximo ano, a gente destinar ou emendas parlamentares, ou a gente procurar colocar no orçamento uma caixa d'água que venha a ser construída no Bico da Arara, onde venha a dar suporte de água para aquela comunidade do Bico da Arara e o sítio Queimadas e mais alguns sítios adjacentes ali daquela região. Então, há essa necessidade da construção de uma caixa d'água ali no Bico da Arara, procurar uma localidade. Estive até com o prefeito agora esses dias, conversando com ele, e ele demonstrou também esse interesse em construir uma caixa d'água, procurar construir uma caixa d'água ali para dar uma melhora, para melhorar a água, não só do Bico da Arara, mas também dos sítios adjacentes ali, dos sítios adjacentes, bairro Cedrón, sítio Queimadas e assim sucessivamente. Outro problema que temos também de água é uma situação muito difícil, é o que está acontecendo hoje no açude Manuel Balbino. Os grandes empresários hoje estão tendo uma vazão astronômica do açude Manuel Balbino para nada. Infelizmente, a gente cobra muito o cinturão das águas, que vem até para o açude dos carneiros, vem até através de gravidade, não precisa nem de bombeamento, eu acho que não precisa nem de bombeamento, através de gravidade, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ter um problema muito grave de água aqui em Caria Azul. Gravis, justamente por causa disso, a cidade está se expandindo, vai ter que construir novas caixas d'água, como eu falei, tem essa necessidade. No Bico da Arara, essa daqui vai começar a funcionar e começar a liberar essas caixas por bairros. É interessante, então, o açude São Domingos, ele não tem condição, ele não tem, não tem condição de abastecer hoje o município de Caria Azul. Nós estamos aí com a quadra invernosa, quem sabe é Deus, mas comprometida para o futuro. Ninguém sabe qual vai ser a situação desse açude hoje. Aí nós estamos com o açude dos carneiros hoje, soltando metros e mais metros d'água por dia. Isso é inaceitável. Foi colocado na sessão passada, se não me engano, se não me falha a memória, que venha, enviemos um ofício para que seja, até para o Ministério Público, para pedir intervenção para o Ministério Público em relação a essa situação que está acontecendo com o açude dos carneiros hoje. como o Neobalbente, porque é inaceitável estar acontecendo essa vazão tão grande de água que pode fazer falta para nós aqui no município de Caria Azul no futuro. Isso aí, com certeza absoluta.